Mais da metade dos trabalhadores do país são contratados por micro e pequenas empresas, segundo o SEBRAE. E é com o apoio delas que o governo conta agora para inserir os jovens no mercado de trabalho. O programa Pronatec Aprendiz, lançado hoje, traz incentivos para que adolescentes de 14 a 18 anos sejam empregados pelos pequenos empreendedores. O que a Natália, de 18 anos, o João, de 17, tem em comum, além de serem jovens? Eles são aprendizes em empresas no Distrito Federal e essa foi a primeira porta para o mercado de trabalho. A gente vai aprendendo como é ser adulto, a gente vai aprendendo essa transição de fase da adolescência para a fase adulta mesmo. Então a responsabilidade foi o que mais tocou, o que mais mudou mesmo. E com a oportunidade de renda e aprendizado, já fazem planos para o futuro. Antes de eu ingressar na área de trabalho, eu não sabia o que seguir. E essa área de TI já está sendo uma escolha mais sim que veio como opção. Uma opção que agora eu estou escolhendo e estou gostando. Estou aprendendo cada vez mais. As médias e grandes empresas são obrigadas a contratar aprendizes. Agora, com a criação do Pronatec Aprendiz, o governo quer incentivar as micro e pequenas empresas a abrirem as portas para os jovens de 14 a 18 anos, macriculados na rede pública de ensino. A primeira etapa do programa começa na segunda quinzena de agosto em 81 municípios. As cidades, entre elas todas as capitais, foram escolhidas por apresentarem os maiores índices de violência do país. A presidenta Dilma Rousseff explicou que a iniciativa é uma oportunidade para jovens em situação de risco. Nós temos de combater o uso de jovens pelo crime organizado. Daí porque nós temos um critério para começar esse programa. E o critério é justamente as áreas onde há maior grau de violência e, portanto, maior vulnerabilidade. O país avança quando avança a sua sociedade. Um país avança quando seus jovens são atendidos. Nós não podemos aceitar que o crime organizado substitua o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, detalhou as principais vantagens da contratação dos jovens para as micro e pequenas empresas. A micro e pequena empresa, contrata, e é a lei, contrata, ela paga um salário mínimo hora trabalhada. E ele não pode trabalhar oito horas, ele tem que trabalhar seis horas. Então, você pode ter contratos de trabalho de quatro a seis horas. Segundo, paga só 2% de fundo de garantia. Terceiro, não existe verba recisória, porque a contratação, quando há recisão, você tem um custo, tem multas. E aqui não há verba recisória pelo fato de cumprir um prazo de dois anos do estágio. O aprendiz, uma vez por semana, fará o curso do Pronatec, pago pelo governo. Esses aprendizes vão contribuir para o crescimento, fortalecimento e avanço dessas micro e pequenas empresas. É uma forma do micro e pequeno empresário ampliar a sua atuação, o seu desenvolvimento e a empresa avança nisso. Todo mundo tem a ganhar, o jovem e a micro e pequena empresa e o Brasil. Nesta primeira etapa, 15 mil jovens devem ser beneficiados pelo Pronatec Aprendiz na micro e pequena empresa. Mais informações sobre como participar do programa e a lista completa das cidades que vão oferecer os cursos, você encontra na página da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, em smpe.gov.br. E aqui.